Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Março. Eu em Fevereiro não fiz favoritos do mês, mas porque eu só tive assim um favorito mesmo que eu queria falar, no entanto achei que quando é um ou dois poderia passar para o mês seguinte e é o que eu vou fazer, sendo que este mês tenho um favorito que é do mês passado e deste mês, o resto é quase tudo produtos novos, tenho lá está este que é novo de Fevereiro e de Março e tenho outro que já é bem antigo, mas o resto é tudo produtos novos, coisas super giras que eu vos quero mostrar e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelo favorito de Fevereiro e de Março e não é de todo o tipo de produto que eu costumo falar aqui muito no canal no entanto eu quero falar especificamente porque eu achei bastante difícil encontrar desodorizantes no supermercado que não custem os olhos da cara e que não tenham nem alumínio nem álcool, que é uma coisa que eu procuro. Não quero entrar muito em detalhes nas razões, simplesmente queria cortar completamente o alumínio e o álcool e embora os meus desodorizantes favoritos continuem a ser os da narta em termos de eficácia do que eu vi no meu supermercado não há nenhum narta que não tenha alumínio nem álcool, o que é uma pena porque eu adoro narta. No entanto, eu encontrei, eu sei que há muitos desodorizantes assim, tipo naturais, tipo do celeiro e da lancha, etc. mas eu queria uma coisa de mais fácil acesso, tipo que encontrasse num supermercado e que não custasse os olhos da cara e então fiz alguma pesquisa e fui passar algum tempo para a zona dos desodorizantes do continente e encontrei este Nivea que me parece a mim que é dos mais naturais que há e não custo os olhos da cara. Eu só uso também desodorizantes a rolando, portanto também me dificulta um bocadinho mais que tenho ali muitas diretrizes, portanto, sem álcool, sem alumínio, tenho de ser desodorizante em rolando, portanto tenho aqui algumas coisas que tornam a minha pesquisa um bocadinho mais fechada. No entanto, como vos disse, encontrei este Nivea que eu queria apenas partilhar porque eu sei que há muita gente desse lado que procura desodorizantes mais ou menos como eu, portanto sem alumínio, sem álcool, em rolando, etc, etc. E fica aqui a sugestão porque é um desodorizante que se pode comprar em qualquer supermercado. É baratinho e este é o Nivea desodorizante em rolando e é o Pure & Natural que diz mesmo 0% de alumínio, ACH, 48 horas de proteção, diz que deixa a pele respirar e depois, ele não diz que não tem álcool, mas depois se forem ver aqui atrás os ingredientes e procurarem pelo álcool, não há álcool. A única coisa que ele tem, que eu também gostaria de tirar, mas que é muito difícil nos desodorizantes, é o perfume, sendo que o perfume dele é muito suave, não é nada, não é um daqueles desodorizantes que deixam o cheiro muito agressivo, o cheiro é bastante suave. Faz o trabalho, não tem todos estes ingredientes que no meu caso estou a tentar retirar e é barato e encontra-se no supermercado. E sei lá, pronto. Achei que, apesar de não ser um assunto que eu falo muito aqui no canal, achei que era bom deixar uma sugestão porque sinto que já é um assunto que mais, já é uma coisa que mais pessoas procuram e fica a dica. Ora bem, de seguida tenho 3 produtos de cabelo que quero falar, sendo que estes dois que eu vou mostrar agora fui completamente influenciada pelas redes sociais. Eu vi muita gente, muita blogger e muita youtuber, muita gente, a falar desta linha da Elvive. E eu, como sou uma pessoa que é bastante influenciável, pelas pessoas que eu obviamente sigo e gosto, decidi experimentar esta gama da Elvive que toda a gente e a avó está a usar neste momento e decidi dar uma shot. E a verdade é que eu estou a gostar imenso. É a linha da Elvive Dream Long. Eu comprei o amaciador grande e o shampoo pequeno para experimentar. O amaciador comprei em 400ml porque é uma coisa que eu uso imenso, porque eu tenho o cabelo nas pontas muito seco e comprei o shampoo de 250ml porque é para alternar com o meu shampoo da Lush que limpa bem o cabelo e com este. Pronto, há alguns dias lavo com este e outros com o da Lush. Estou a adorar. O shampoo é fixe, não deixa o cabelo muito emadrinhado e é suave e faz bastante espuma e o mesmo faz o trabalho muito bem. E o amaciador, por muito estranho que pareça, estou completamente apaixonada. Acho muito, muito bom. Acho que é mesmo hidratante e realmente não é propriamente um reparador. Não é como fazer uma máscara capilar. No entanto, entre lavagens, entre máscaras, acho que é a ferramenta ideal para ir mantendo a hidratação do nosso cabelo e o brilho e a suavidade e todas estas coisas que principalmente os cabelos mais longos precisam e acho que é uma linha ótima para cabelos longos. Não, não estou a dizer patrocinada, estou só mega influenciada e estou a gostar muito. E ele tem ingredientes que me pareceram bem, quer a tina vegetal, óleo de ricinho e vitaminas. Diz que é um desembarassar instantâneo sem partir. É assim, se tiver um cabelo como o meu, que é lisinho e embarassa com muita facilidade e tem muito cabelo, não é desembarassa instantâneo. No entanto, deixa o cabelo muito mais fácil de pentear e realmente deixa o cabelo com um toque muito sedoso e gosto muito. Entre máscaras, acho que isto está a dar o que o meu cabelo precisa para se aguentar até à próxima máscara e o shampoo também é bastante bom. Portanto, olha, anda a misturar assim esta linha com a minha máscara nova favorita. Óbvio que eu vou alternando entre máscaras e continuo a adorar as Insta Masks da Garnier, continuo a adorar a Philip Kingsley, que eu já falei aqui no canal, que é uma das minhas favoritas. Continuo a adorar as da Red Can, no entanto, mais recentemente eu descobri esta máscara da Karastase e devo dizer que já está nas minhas favoritas também. Não vos consigo dizer do género, é já a melhor de sempre, mas é muito boa e sem dúvida que tem sido um favorito desde que eu a comprei, sendo que esta não é um favorito do mês de Março inteiro, é um favorito para aí desde dia 15, meio mês, no entanto, eu acho tão boa que eu queria sem dúvida falar. Esta é a Karastase Nutritive Mask Intense e eles têm para cabelo fino, não sei se é para cabelo fino ou se é para cabelo normal e para cabelo espesso. Eu comprei para cabelo espesso porque eu tenho muito cabelo e meu cabelo é bem mais espesso e foi-me aconselhado assim e sem dúvida que é maravilhosa. Só precisam de um bocadinho, isto é tão, esta máscara estica imenso, só precisam de um bocado, mesmo com um imenso cabelo como eu, muita espessura, muita quantidade e muito comprimento, não é preciso imenso para cobrir o cabelo. Eu não cobro o cabelo quase todo, venho para aí até tipo o início da orelha, vá, e deixo tipo 5, 10 minutos. Por acaso não sei quanto é que ela diz para deixar, mas eu deixo 5, 10 minutos, foi o que me aconselharam a fazer e é o que eu faço. E isto é hidratação, comida, vitaminas, tudo como o cabelo precisa, é esta máscara, é maravilhosa. Agora acabamos com os produtos de cabelo e com produtos de corpo, etc. Vamos passar para a parte que eu mais gosto destes favoritos, que é o segmento de maquilhagem. E tenho dois batons para falar, sendo que um deles é o produto de todos estes favoritos, é o produto que é mais antigo, que eu já tenho há mais tempo, no entanto voltei a redescobri-lo, que é um batom da MAC que já tenho há anos, que é o Velvet Teddy, que é assim um nude que eu usei no meu vídeo de bases baratas, acho eu, e houve muita gente a perguntar-me qual é que era este batom. É um clássico. Há uns anos atrás toda a gente usava Velvet Teddy e depois a malta esqueceu-se toda, eu inclusive, e agora voltei a usá-lo e é tipo o nude perfeito, porque não é nem muito rosa, nem muito pêssego, nem muito castanho. É o nude neutro perfeito e não é um nude tipo lábios de corretor, tipo aquele lábio que se confunde com o resto da cor da cara. É um lábio que está lá, mas está nude e é bonito e é mate. It's beautiful. I love it. E outro favorito foi da Colourpop, eu recentemente fiz uma encomenda na Colourpop com bastantes produtos até e portanto estou a pensar fazer um vídeo de primeiras impressões com alguns produtos da Colourpop, com produtos da The Ordinary que também encomendei. Não sei o que é que eu tenho mais, mas pronto, sei que tenho uma base da Ordinary e produtos da Colourpop para testar que ainda não toquei e se estiverem interessados, interessadas, interessados em ver um vídeo de primeiras impressões que eu já não faço há algum tempo, digam aqui embaixo nos comentários por favor e eu farei com todo o gosto. Mas nessa encomenda o único produto que eu experimentei foi este. Este faz parte da encomenda de todos os produtos que eu quero fazer as minhas primeiras impressões, sendo que este, assim que chegou eu estava tão entusiasmada para ter isto, esta cor que comecei logo a utilizá-lo e estou apaixonada. Esta é a cor Wig da Colourpop com o Bretman Rock e este é um Ultra Satin Lips que é a minha fórmula de batons da Colourpop favorita. Não são nem matte, nem glossy and only no meio, tem a duração do matte, mas um acabamento um bocadinho mais glossy do que o matte. Tem um conforto que não é tão seco como o matte, nem é tão molhado como o glossy. É ali, olha, é a junção das melhores coisas de cada fórmula, sabem? O que o matte tem de melhor e o que o glossy tem de melhor, eles juntaram tudo num e criaram esta fórmula, no meu ver, ok? Isto é sem dúvida a minha opinião. Mas pronto, eu tenho já bastantes Ultra Satin Lips da Colourpop, mas eu queria ter tipo um vermelho escuro, tipo aquela cor mesmo tipo clássica, bonita e queria no acabamento Ultra Satin, porque eu só tenho ou nudes ou castanhos ou cores muita, 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 muita estranhas, tipo diferentes, sabem? Então eu queria um vermelho clássico, clássico, elegante, mas com este acabamento. E então vi este e este é da colaboração com o Bretman Rock, que até é um... não sei se ele é... eu acho que ele é o youtuber, mas eu não o sigo. No entanto, seguindo ou não, como eu adorei a cor, encomendei e é absolutamente maravilhosa. Primeiro o packaging é muito mais giro do que o packaging normal da Colourpop. Tem aqui um fogozinho dourado e a cor é maravilhosa. A fórmula é super líquida, alguns Ultra Satin não têm a mesma consistência, eu sinto que alguns são mais creme e outros são mais líquidos. Este é dos que é mais líquidos e tem pigmentação intensa, não é nada inconsistente, é super consistente, a cor fica sempre bonita em todo o lábio, super opaca, com um acabamento mais brilhante, maravilhoso. Estou completamente apaixonada por esta cor. Eu sei que tem mil cores deste género, mas neste acabamento não. Sabem como é que é. Pronto. Tenho que falar de um favorito deste mês, que é um produto que eu já tive há muitos anos atrás, entretanto parti, quer dizer, estava a acabar e entretanto parti o resto que eu tinha e nunca mais voltei a ter. E agora tenho de novo, que é um blush da MAC, que até foi o primeiro blush que alguma vez comprei na minha vida, há muitos anos atrás. Eu devia ter para aí uns 16 anos, há 17 se tanto. E já não tenho este blush para aí destes 20 anos ou assim. É o blush da MAC no tom melba, que é o pêssego apagado perfeito. Ele parece mesmo muito apagado aqui no packaging, mas depois nas maçãs do rosto fica um pêssego tão natural. Mas achei que é pêssego. Ele assim de repente com estas luzes eu acho que ele até parece mais rosa do que o pêssego, mas ele é sem dúvida um pêssego, mas um pêssego não vibrante. Não é aquele pêssego alaranjado vibrante. É um pêssego muito apagadinho, que fica super natural nas maçãs do rosto e fica lindíssimo. É matte, é da MAC. É matte de acabamento e é da MAC e é uma fórmula que eu adoro e a cor também, porque eu sinto que este pêssego dá com tudo o que vocês possam pôr. I love it! Por fim, quero falar de um produto que eu já recebi há bastante tempo e durante muito tempo eu não o experimentei, porque queria fazer um look que valesse a pena para usar. No entanto, no último mês eu já fiz dois ou três looks, sendo que acho que não gravei com nenhum dos looks que tivessem na íntegra este glitter. No entanto, já gravei alguns vídeos e já usei muitas vezes como glitter tipo de acento. Não em toda a pálpebra ou não como tipo estrela do look, se é que me entendem, porque aplicar um glitter por todo o olho faz logo um shabam gigante, mas já o utilizei muitas vezes aqui em vídeos, durante o mês que se passou, como apontamento. Ou aqui por baixo na linha inferior das pestanas, ou aqui no interior do olho, ou um bocadinho espalhado na pálpebra. Nunca, ainda não o utilizei aqui na sua própria glória, mas já o utilizei de outras formas. No entanto, eu já o utilizei tipo na vida real, isto sou um bocado mal, mas já o utilizei na vida real para, sei lá, para situações da minha vida em que eu queira pôr um glitter e acho maravilhoso. Acho que esta fórmula é muito diferente do que eu alguma vez tinha experimentado e acho que está genial e pelo que eu percebi é uma marca que é portuguesa. Exatamente, feita em Portugal e portuguesa. Esta é a marca Musa Glitter. Eles por acaso enviaram-me este glitter para experimentar e agradeço à Musa por me terem enviado este glitter e eu fiquei, ninguém me pediu para falar dela em vídeo, atenção, eu fiquei, foi mesmo fascinada porque são partículas de glitter grandes, não é aquele glitter fininho, tipo partículas fininhas de brilhinhos, são partículas grandes de glitter, aquele glitter que, quando quisermos tirar quase que até corta, por ser tão grande, mas claro que é o glitter que faz o chanã maior e eles conseguiram, sabe-se lá como, criar este glitter de uma fórmula cremosa. Normalmente estes glitters assim mais grandes, com chunks, pedaços grandes, tem que se molhar, são soltos e tem que se molhar e pôr na pálpebra e acaba por espalhado por todo o lado, há sempre queda de glitter por todo o rosto, é um filme e acaba por ser mais difícil de utilizar. Estes aqui são fabulosos porque eles próprios já vêm cremosos, estão a ver? Cremosos, assim que tocamos neles eles já são cremosos e aplicam super bem com o dedo, aplicam super bem com o pincel, aplicam bem de qualquer das formas. Se quiserem pode ficar completamente opaco, tipo assim e o brilho é tipo wow ou então podem só tipo pôr um bocadinho, espalhar assim e ficam só com purpurininhas espalhadas por todo o lado. Portanto, podem mesmo brincar com ele à vontade e fazer o que vos apetecer. Sendo que ele é, e o que eu acho que é melhor nele, é que ele é este glitter grande, grosso, que faz um grande da chanã, mas já vem cremoso e é fácil de utilizar. Vocês podem só pôr em toda a pálpebra, podem só pôr aqui, podem só pôr num apontamento, quer dizer, é super fácil de utilizar, não tenho que estar a molhar. Olha, estou fascinada. E pronto, é este vídeo e foram estes os meus favoritos do mês, espero que tenham gostado, espero que tenham dado boas sugestões e não se esqueçam de me dizer por favor embaixo nos comentários os vossos favoritos deste mês e se conhecem ou usaram já algum destes produtos que eu falei aqui, digam-me embaixo as vossas opiniões, quero muito saber, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo.